Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo O filme Godzilla Minus One se tornou a produção em língua japonesa de maior bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos em toda a história. O filme também obteve sucesso no Brasil e mais de um milhão de espectadores no México. A produção do Rei dos Monstros já conquistou 19 prêmios ao redor do mundo. E a versão em preto e branco do filme, intitulada Godzilla Minus One Minus Color, que foi lançada nos cinemas japoneses em 12 de janeiro, também será lançada nos Estados Unidos no próximo dia 26. E a Tohoku Shincha surpreendeu e liberou a série Garu Haganetsugumono, aquele que erda o aço, no canal oficial no YouTube. A mais nova produção da franquia Garu, que traz de volta o cavaleiro Dougai Ryuga, estreou na televisão japonesa em 11 de janeiro. O primeiro episódio está disponível com legendas em vários idiomas, inclusive na língua portuguesa. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Tohoku Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. A Mãe A Mãe A A Legenda Adriana Zanotto